E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês uma dica de game, dessa vez é um game aí muito leve, com menos de 10 MB, então vai rodar aí na maioria dos aparelhos, né, se você tem um Android aí, um aparelho com Android mais simples, vai rodar esse game aqui numa boa, mas não é porque o game ele é leve, ele é simples que não é divertido, tá, o game é muito bacana, muito divertido, gostei bastante, e basicamente é um game pra você matar os zumbis, tá, e ele tem um gráfico bem simples, essa é a vantagem, o gráfico é bem simples, e ele traz aquela trilha sonora 8 bits de games antigos, então se você curte games antigos, você vai gostar desse também. Enfim, chega de enrolação, aqui é o menu principal, você escolhe aqui o seu personagem, aqui tem o shopping, que você pode comprar novos personagens, e eu vou dar um play aqui, tá, basicamente ele fica parado aqui no centro, e o objetivo é eliminar esses zumbis que vão chegando aqui em volta de você, tá, se você, se algum zumbi encostar em você, já era, morreu, tá, o jogo é bem difícil mesmo, mas esse que é o desafio, então eu gostei bastante, a trilha sonora é bem impressionante até, mas já morri, enfim, vamos de novo, então você tem que bater o seu próprio recorde, o legal é que tem os combos, então você pode matar aí, é, dois, três zumbis seguidos, que você faz um combo, então é muito show de bola, eu gostei bastante desse game, apesar de ser bem difícil, ok? Então como sempre, vou deixar o link pra download na descrição, eu fico por aqui, um grande abraço e valeu!